Do lado de dentro, rainha, sou eu Mulher que ama e sabe dar a Deus Eu sei que tudo na vida acontece Quem me conhece pode dizer Tudo eu espero e toda me entrego Levanto até as paredes de um barracão desabado Mas Deus foi quem me fez nessa vida E eu cumpro ordens de um bom destino Se ele quiser Eu posso querer E aí 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 Obrigado.